CERTA MUHER Pela lei era condenado Uma multidão levaram ela pra ser apedrejada Mas no caminho encontraram Jesus Cristo E começaram a questionar acerca disso Na mesma hora ele começou a falar A ti e a primeira pedra, aquele que não tem pecado A multidão se aquedou e todos foram saindo de lado Jesus pra aquela mulher assim falou Nenhum dos teus acusadores te condenou E eu também não vou te condenar Então vai em paz, só não pegues mais Mas no caminho encontraram Jesus Cristo E começaram a questionar acerca disso Na mesma hora ele começou a falar A ti e a primeira pedra, aquele que não tem pecado A multidão se aquedou e todos foram saindo de lado Jesus pra aquela mulher assim falou Nenhum dos teus acusadores te condenou E eu também não vou te condenar E eu também não vou te condenar Então vai em paz, só não pegues mais Jesus pra aquela mulher assim falou Jesus pra aquela mulher assim falou Nenhum dos teus acusadores te condenou E eu também não vou te condenar Então vai em paz, só não pegues mais 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 O que é isso?